Inicia o jogo de novo, hein? De novo? Ah, não, peraí. Já enfei. Ah, cara, please start the game não, cara. Não, tu entrou, tu entrou, David. Ué, caraca. Eu botei pra entrar e falou, please, não, é, please start the game. Eu vou com a menina então, vou jogar com a menina. Eu tô com a menina, cara. Ai, caraca, então vou jogar com o cara que eu ia jogar mesmo, pronto. Mas me fala uma coisa, as coisas quebram nesse jogo? Não. Ai, que sonho, que coisa incrível. Ah, mas eu fico tão puto quando o bagulho quebra, cara. Caraca, não dá ferramenta, eu quero usar ela pra sempre, cara. Bora, eu já tô cortando madeira aqui, ó. Vou fazer a nossa casa, dá pra fazer casa aqui? Dá. Oh, yeah. Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Esse machado aqui dá pra dar na cara do zumbi, como é que é? Dá. Ah, caraca, veio um passaralho aí pra cima de você, Zero. O que é isso? Mata ele. Vai, sai. Caraca, é um galinhão, mané. A galinha voadora. Louca. Cadê? A galinha, a galinha, a galinha, a galinha. Céu, ele foi embora agora. Tá andando 10 frames nessa galinha aí. Como é que pega essa pedrinha... É redonda. Ah, o martelo tá no chão, tá no chão aqui, ó. Mas como é que pega essa pedra redonda, essa? Pedrinha redonda, tá precisando de picareta, mano. Qual redonda? Pô, mas eu preciso da pedra redonda pra fazer picareta. O que é essa? Cadê pedra redonda? Eu que te pergunto, já. Tem umas pedras que você encontra no ambiente aí. Não, essas eu achei. São as milestone. Não, mas picareta eu já fiz, cara. De boa, assim... Ah, que picareta precisa? O que é isso aqui? Ah, não, é piece of iron. É iron. Que burro. Galera, tem vários zumbis ali já, hein. Não, 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 deixa ele lá, deixa ele lá. Não, deixa ele lá. Pra criar o macho. Ah, vai tomar no cu, velho. Dá pra aceitar os amigos, velho. Olha os crostos, safado, cara. Tava querendo me assassinar. Ai, meu Deus, o toque. Meu Deus. E eu não consigo botar aqui. Futou. Ou eu não tenho material? O que é que vocês fazem isso comigo, cara? O que é que foi, Zero? Faz a escada, mano. Olha o cabo, como é que tá alinhado aí, meteram na horizontal. Desmonta aí, desmonta aí. Calma aí, eu vou desmontar, foi mal. Caralho, quem foi que fez isso aí, velho? Faz isso não, cara. Calma aí. Pô, Dava nunca brincou de Lego na vida, mano. Não. Caraca, dá pra fazer sabre de luz. Cross. Cross, na crafting table tem sabre de luz pra gente fazer. Dá pra fazer? Aham. Eu não creio nessa verdade. Fico vendo. Eu já fiz. É maneiro? Maneiro, maneiro. Porra, quero muito. Eu sou ninja, eu sou bunifu, eu sou maluco. Vambora, Navy. É, 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 é. Calma aí. O zero joga aí, hein, Sam. É só apertar. Caraca, o cara com mal. Que isso, cara? O cara não morre. Que porra é essa, Sam? O zumbi não morre, Sam. Caraca, quanta flechada na cara que esse puto tomou, cara. Pimba. 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 Posso dar uma machadada na cara? Era melhor fazer o arco e flecha. Ah. Flecha, rapaz. Eu sou na brutalidade. É verdade, hein. Olha o cuidado de flecha no vídeo. Que loucura é. O arco e flecha é muito bom. Dava headshot. O arco e flecha é bom. O Dava deu 300 flechadas no zumbi. O zumbi ignorou, cara. Vai se laxar. Vai se laxar. Vai se laxar. Toma, vou pontear um buru, hein. Se prepara aí. Ah, se prepara aí, eu já vou entrar no machado. Prepara para levantar o cross aí. Que guia horrível. Tá me dando flechada aí, arrombado. Vem pra fora, vem pra fora. Corre, dá o pique. Ó, deu com a flecha nas costas, velho. Toma na cara, vai. Caramba, vai. Caralho, mano. Uma machadada na cara não mata o bagulho. Não, é o fodão, botou no ar, bota no hard. Eu estou trabalhando aqui, porque eu sou trabalhadeiro. Toma. E aí, traz coisa pra mim. Eu quero um Big Mac. Deu uma flecha no rabo dele. Mano, essa flecha é horrível, hein. Nossa senhora. Por que é horrível, cara? Bota no hard, né, cara? O zumbi tanca um milhão de tiros. Porra, então, mas é horrível. Olha aí. Porra, o cara não pode ser isso, cara. Tem como um paleteiro no ar. Esse aqui é um zumbi forte. Tá aqui, ó. Paleteiro. Tá aqui nem, caraca, cara. O cara ainda quer defender esse arco, hein. Ah, eu estou tentando quebrar ali o bagulho. Eita, cara. Vaza, 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 vaza. Vou pegar lá atrás. Eita, eita, eita. Ô, mata esse zumbi atrás de mim aqui, se você tem essa flecha aí. A gente tá já, tem o nosso próprio problema aqui, Crash. Porra, dois caras e um zumbi? O cara tá com... Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do zumbi, mano. Ah, um zumbizinho de nada, velho. Moleque, na moral, é um paliteiro, irmão. Que porra. Esse aqui é o Brabão, o Brabão. É o boss esse aí? Que isso, cara. Aí, a noite vai ver uma arada de 50 nesse aqui, a gente tá aí fudido. Tem um desgraçado aqui comigo, ó. Tem um desgraçado aqui comigo. Tu não era o Brabão do Machado, cara? Eu tô pegando arboost e fazendo a porra do tutorial, saca. Ele tá muito ruim como guia. Pior guia que eu já vi. Morra! Eu quero um pouquinho... O cara se apaixonou pelo cross, cara. Ele quer meu corpo, velho. Ele quer meu corpo. O Sam roubou todas as minhas flechas. Ele dá 300 e 50 flechas lá, cara. Tô com 20, cara. Aí faz rapidinho. Mas eu já construí o Machado. Eu já construí. Você fez na hora errada, né, cara? O cara é precoce. Ah, mano. Que horrível. Eles não quebram, gente. Pode ir, pode ir. Cara, tem mais gente aqui, ô, Sam? Tem, tenta aí mais dois. Porra, mais dois? Nossa, dei no olho dele aqui. Porra, o outro tá aqui, socorro! Sai, 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 Sam. Caraca, o Sam se fechou lá dentro e me deixou o Capetano sozinho, cara. Tá fazendo a porcaria da... Olha isso, cara. Os caras gastam 80 mil flechas, cara. Não, é insano o bagulho. É insano o bagulho. O cara, três na elétrica, é pra fuder minha vida. Eita, já. Nossa. Foi fast. Que isso, gente? Foi fast. Fast shop. Fast shop. Fast shop. Caralho. E na cafeteria ainda, fazendo download lá. Fui pra salinha da direita, já tava o bife ali do pato. Eu tava, eu e o cross tava ali no armazenamento. É, é. Então quem que faltou? Ele tava comigo ali no admin, não é ele, nem sou eu. Mas ele de homem tava com o cross ou eu com o Messias Caras? É, agora... No admin, ué. Complicou, hein? Peraí, o 7, aonde tava o corpo? Só porque não vai daí nada, né, moleque? Eu? Ah, eu vou... Cara, eu não lembro quem foi pra direita. Pô, os caras ficam de pipipi, popopó, e no final não resolve nada aí, pô. O Info, o Info, o Info, o Info, ah, 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 aperta, aperta, aperta. O Info saindo de dentro do ralo, tentou me perseguir. Saiu do ralo, e veio correndo atrás de mim, que nem maluco. Eu estava na navegação, velho. Eu estava na navegação. Ó, morreu dois, né, morreu dois, temos que botar. Obrigado, Info. Eu vou, eu vou, eu, o Dava falou com convicção, eu vou ser influenciado dessa vez, velho. Eu acho que o Dava... Eu também não invito, então. Se o Dava meteu esse ralo, ele é um profissional. Não, 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 tá certo, eu vi mesmo. Quem será o próximo? Eu vi, né? Assim, posso ter me enganado? Posso, mas acho que eu não me enganei, não. E tá ligado que eu fui correndo pra mim, ele veio atrás de mim, que nem maluco. Ih, rapaz. Cavaco. Ué. Não, o Cavaco chamou, o Cavaco chamou. Ah, tá. Peraí, vai, acusação. Acusação. O que que é, Cavaco? O Caio morreu, né? Achei o corpo do Caio ali nos oxigênios. Mas não viu nada? Não, 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 não. Tá estranho, tá estranho. Não, 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 não. Estranho. É porque você não reportou o corpo. Exatamente, ele não reportou o corpo, ele reportou na mesa. Ih, Cavaco. Caralhinha. Eu esqueci de reportar no corpo, é sério. Esqueci de reportar no corpo, Cavaco. Eu acho que não é você, porque você é burro. Isso que é foda, velho. Eu vou escapar porque eu tô com dó da burrice do Cavaco. Não, eu fui por isso. Eu tinha que ter clicado no corpo. Eu esqueci. Aonde tava o corpo? No A2? Eu acho que é no A2 ali, não é? Eu não decorei. Bom, eu tava com o Dave Jones o tempo todo. O 7 também tava com a gente, Bruno. O 7 também tava com a gente. É. Tá. Aí pode ser o Cavaco e o Cross tão metendo esse louco aí. Não, não, não. Eu acho que uma hora o Cross não tava com o corpo. Você não viu um saindo da Venti? Foi o Inho? Foi o Inho, ficou vi saindo da Venti. Eu tive a impressão em uma hora que o Oxigênio tava sabotado e o Cross não fez, mano. Eu não tenho certeza. Não, eu só vi o corpo e eu fui escapar, mano. Cara, eu desconfio um pouco do 7, é isso. Mas, sei lá. Eu vou escapar, vai. Cada um desconfiou de uma maneira. Eu sei claramente. Eu acho que não é o Cavaco não, que ele só foi burro mesmo. Mas o resto eu não sei quem é, não. O Cavaco vai se... Vai, vai... Salvou pela burrice, cara. Salvou pela burrice. Olha o 7 aqui na minha. Olha o 7. Tá foda? Falta pouco pra eles... Pra eles ganharem, né? Deixa eu olhar o VAR, deixa eu olhar o VAR. Ninguém no VAR. Não dá pra trocar nessa. Ah, não. Vai dar merda de argumento. Fudeu. E não é que era o Cavaco mesmo, cara? Cara, a cara do imbecil do Cavaco me matou. Vai dar pra apertar o botão. E você, não é? Olha só, o Cavaco nunca me fez rir tanto. Eu tô suando de dar risada aqui. Eu voto pra ele dar o info mais do servidor, porque ele não para de ser o assassino. É o seu jogado. É culpa do Croce. Eu votaria no Cavaco. Ah, é burro e tal, não sei o que. Pois é. Eu votaria no Cavaco.